Sete pessoas presas, quatro pessoas presas aqui em Goiás. Foram cumpridos aí vários mandatos também de busca e apreensão. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, delegado. Queria que você começasse explicando qual era o modus operandi dessa quadrilha. Três crimes, pelo menos, identificados até agora, né? Boa tarde pra você. Boa tarde. Essa quadrilha, ela atuava praticando golpes pela internet, basicamente três tipos de golpe. A clonagem de WhatsApp, o golpe do novo número, já muito conhecido e praticado pelos criminosos, e também o golpe do falso intermediador na venda de veículos, que é um golpe em que há uma possibilidade de arrecadar, de fraudar em grandes valores as vítimas. Esse golpe do intermediador também é um golpe que a gente conhece bastante, mas vamos explicar direitinho pra pessoa. O criminoso conseguia enganar as duas vítimas, tanto quem estava comprando quanto quem estava vendendo, né, delegado? Exato. Esse golpe do falso intermediador consiste em copiar um anúncio feito pelos sites de vendas, da venda de um veículo. O golpista, ele faz um outro anúncio usando aquelas fotos, mas com preço abaixo de mercado, pra atrair as vítimas. Quando a pessoa se mostra interessada, o golpista vai conversando com a vítima, induzindo ela em erro, até fazer com que essa vítima acabe depositando o valor do carro na conta indicada pelo estelionatário. Quem são essas pessoas presas aqui? Elas eram responsáveis pelo quê dentro da organização? Foram presas sete pessoas, quatro aqui em Goiás e três em Mato Grosso, e foram identificadas que elas faziam a parte de movimentação financeira, abriam diversas contas bancárias para receber esses valores obtidos com a prática dos crimes, e também algumas pessoas que eram responsáveis pelo golpe em si, de fazer contato com as vítimas, induzindo as vítimas em erro. Tem mais gente envolvida nesses crimes? Acreditamos que sim. Além dos sete presos, existem dois foragidos, e acreditamos que com a evolução das investigações, outras pessoas vão ser identificadas, porque trata-se de uma organização muito bem estruturada, organizada, e vários crimes foram praticados, identificadas 29 vítimas em Minas Gerais, mas acreditamos que existam muito mais vítimas em todo o Brasil. Vocês acreditam que existam mais vítimas justamente pela montante que eles movimentavam? Foi identificada inclusive a movimentação que é superior a 2 milhões de reais? Exato. Embora essas 29 vítimas identificadas somem ali um prejuízo de cerca de 150 mil reais, mas a investigação indica, há indícios que movimentaram pelo menos 2 milhões de reais através dessas contas usadas para a aplicação dos golpes. Portanto, isso indica a existência de muito mais vítimas em todas as regiões do Brasil. Agora, por quais crimes essas pessoas vão responder? Os investigados devem ser indiciados por estelionato e também por organização criminosa. Aí, Oluares, eu estava conversando aqui com o delegado para a gente dar algumas dicas para as pessoas, porque muitos desses golpes, aliás, os três tipos de golpes, são aplicados pela internet, eles se aproveitam da vulnerabilidade ali, principalmente idosos, também pessoas que não têm muito conhecimento com ferramentas tecnológicas, justamente para aplicar esse golpe. Que tipo de dica que a gente pode dar para as pessoas que estão acompanhando a gente para não cair em nenhum desses golpes que a gente está falando aqui? Que é do novo número, a clonagem do WhatsApp e também desse falso intermediador da compra e venda de veio. Cada um desses golpes tem a forma específica que o criminoso usa para aplicar e também da vítima em se resguardar e se defender. No caso da clonagem do WhatsApp, é importante baixar um aplicativo de autenticação, aquela autenticação em dois fatores, para evitar a clonagem do WhatsApp em si. Quanto ao novo número, ao golpe do novo número, é importante que a vítima, sempre que receber um contato de alguém dizendo ser um conhecido, um familiar, que mudou de número e peça dinheiro logo em seguida, que desconfie dessa situação, que procure ligar, falar pessoalmente, falar por telefone, falar com aquele parente, com aquele amigo, antes de fazer qualquer transferência. Principalmente se a transferência for para contas de terceiros, de pessoas que ela não conhece. E quanto ao golpe do intermediário, é importante que a vítima se atente aos valores de anúncio da venda do veículo, valores abaixo de mercado, é suspeito. É suspeito também, esteja atento em condições de negociação, onde a pessoa que anuncia, ela nunca aparece, ela não fala pessoalmente, ela coloca intermediários no negócio, diz que quem vai apresentar o carro é um funcionário, é um familiar. São indícios que podem indicar ali um golpe, então, atento a essas circunstâncias, a pessoa pode evitar de ser mais uma vítima. Agora, a operação continua, né, Deleco? Sim, as investigações continuam, essa operação foi uma primeira fase, mas acreditamos que com a continuidade das investigações, outros membros dessa organização criminosa podem ser identificados e presos, e também podem surgir muito mais vítimas. Muito obrigada pela sua participação, informações aqui, lembrando, Loares, que essas sete pessoas presas já tem passagens pela polícia. Volto com você. É a informação de sempre. Então, na verdade, não é roubo de veículos, é um rosário de crimes, que é o bençatia, o falso novo número, aquele golpe do anúncio clonado e tudo mais, ou seja, é um varejão do crime aí nas costas dessa galera.